Cantor, cantora, vocalista, canarinho em geral, eles se comunicam com o público de um jeito diferente que nós instrumentistas. Talvez porque eles têm as mãos livres ali pra gesticular ou porque tem um contato visual mais intenso ali com o público. Geralmente o instrumentista olha pro instrumento musical, ainda mais se estiver improvisando, né? O jeito de um cantor ter esse tete-a-tete com o público é muito diferente, mano. Todo cantor, em algum momento, ativa o modo Padre Marcelo. Também conhecido como modo Erguei as Mãos e Dai Glória a Deus, tá ligado? Vamos lá, todo mundo, bora comigo! Né? Essas coisas. E cantor gosta de ver o público correspondendo dessa forma. Por esse motivo, eu estou solenemente convidando a todos os canários desse país desgovernado a descomparecerem as noites de música instrumental que forem rolar aí na sua cidade. Os animazinhos subiram de dois em dois... Cantor, cantora... Você viu lá no Facebook, num eventinho lá, né? Que o pessoal faz, que os músicos da sua cidade organizaram um dia da semana pra fazer um instrumental em algum bar. Tipo, terça jazz, quinta jazz, noite instrumental, essas coisas aí. Desculpa, mas não é pra você ir lá, cara. Peça só, os caras custam abrir espaço pra música instrumental. É mais difícil criar uma conexão com o público leigo, principalmente se o bar já tem um público que não frequenta por causa da música, né? Sei lá, por causa da gastronomia do bar, por exemplo. A gente vai lá tentar tocar jazz, tentar se comunicar através de melodias pra uma galera acostumada a escutar esses João Mariano e Marciano e o caralho. Vai ter os brody nosso lá que vai sentar lá pra ver o som instrumental mesmo. Mas enfim, não dá pra gente também ficar contando com os parceiros sempre, né? E a gente vai ali tentar criar esse clima de apreciação da música, né? Dos solos, da melodia, da interpretação. Sem essa persuasão dos canários, né, Padre Marcelo? Tá todo mundo comigo? Agora só os homens. Agora o pessoal do fundão lá, cantando também. Até que vai o canário lá pedir pra dar canja. Ah, faz mania de você? Aí faz, né? Rita Lee, beleza. Ah, fazer mais uma? Faz, faz uma da E-Money House agora. Aí você vai no banheiro, a hora que você volta tá todo mundo lá. Pois bem, cheguei. Quero ficar em verdade e na verdade eu sou o que... Você acabou de cagar a noite instrumental dos seus amigos, meu querido. Tá? Você que acabou de quebrar os carrinhos, Padre Marcelo do caralho. Ó, e não é de rir o que aconteceu lá com o Padre Marcelo, não. Mas dá vontade de fazer a mesma coisa que a doida lá que derrubou ele. No primeiro... Todo mundo comigo! Já chega de voador os músicos tudo nas costas do canário pra não deixar cagar a noite. Não, mentira. Aí não é pra fazer isso também, não. Mas se quiser pode também. Teve uma vez que eu fui fazer um instrumental num festival de gastronomia e aí rolou aquela música... Porra, como é que chama? É... É... Maria Fumaça. Fã, fã, garagara, garagara, fã, fã, garagara, garagara, fã, fã. E ela é mó dançandinha, né? Funkeada, Black Rio, né? E o público lá leigo, né? Festival de gastronomia. Um monte de família lá com os filhos. Na hora que o groove engrenou, o povo começou a bater palma. O modo Erguei as Mãos e Dá Glória a Deus foi ativado espontaneamente, né? Combustão espontânea. Aí rolou o tema... Começou os improvisos. Mano... Você não sabe o que é tentar improvisar numa linguagem jazz, funk, fusion ali com o público assim, ó. Os animazinhos subiram de dois em dois. Os animazinhos... Pai, nem com o Viagra ali, sabe? Nem com o Striptease em cima do palco a gente consegue engatar uma terceira ali pro improviso embalar, sabe? Não vai. Não vai, sabe? Não dá clima, não dá liga o negócio, sabe? Eu fui ficando constrangido na hora e depois a banda no camarim me reportou a mesma coisa, sabe? Pô, que caralho de situação esquisita, bicho. Se tem um canário ali pra ser o Padre Marcelo do rolê tava tudo certo, né? Bora comigo! Dá palminha na mão aí, todo mundo! Mas se ele improvisando, mano criando melodia compartilhando informações estritamente musicais notas musicais harmonia, acordes você espera que as pessoas se atentem a essa informação que você tá passando a música, a melodia em si Canário não! Canário quer botar fogo no parquinho mesmo Tá pegando fogo esse negócio! Bando de canário, Padre Marcelo... Então, canarinhos queridos quando a noite for instrumental vai no cinema vai comer batata assada vai plantar batata mas deixa seus coleguinhas brincar meus consagrados gente, custa conseguir armar uma galera ali pra fazer um jazz, mano não vai lá não vai lá não que você vai estragar o rolê fica bravo comigo também não, tá? Titio também ama vocês beijo na teta